O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Silver Alamitos, um grande campeão de vaquejada, um craque que você procurava para ganhar as vaquejadas de todo o Brasil. Silver Alamitos é pai de dois grandes campeões de vaquejada, o Rochão e a grande Alamitos Bebruna. Seu pai, o Silver Wide SLN, o famoso Rochão, é um filho direto de Wide Dash, que é genética de Dash Forkast Júnior, cobrindo a matriz Dorinha Alamitos, que é filha direta do grande Alamitos Lad. O Rochão, que é um grande campeão nas pistas de vaquejada e é também o maior produtor de todos os tempos em vaquejada, segundo a BQM, o número 1 geral do ranking a BQM. O Silver Wide é pai de grandes campeões como o Dom Rochão, Special Silver, Cafami Rocha, Charlie Rocho e muito mais. O Silver Alamitos é filho também da grande campeã de vaquejada Alamitos Bebruna, é a super campeã na cela do Nego Edson, de Dinarte Filho e de muito mais. Alamitos Bebruna, que é filho da Alamitos Buzz. O Alamitos Buzz, que é irmão próprio da grande Dorinha Alamitos, a mãe do Rochão. Na linha materna, Alamitos Bebruna é filha de uma das principais filhas do grande Eternally Fred, é a grande Eternally Bruna FB.